Eu gamei na moça Eu gamei na moça Não sei se ela vai me dar Um beijo na minha boca Pra que ele se arrepiar Que a gente fica mais quente Contente e doidinho pra se casar Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Eu gamei na moça Não sei se ela vai me dar Um beijo na minha boca Pra que ele se arrepiar Que a gente fica mais quente Contente e doidinho pra se casar Eu gamei na moça Não sei se ela vai me dar Um beijo na minha boca Pra que ele se arrepiar Que a gente fica mais quente Contente e doidinho pra se casar Eu gamei na bolsa, não sei se ela vai me dar Um beijo na minha boca, naqueles de arrepiar Que a gente fica mais quente, contente e doidinho pra se casar Eu chego lá 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 Eu chego lá